Porque, assim, a gente tem uma certa ideia de que todo mundo que desenha mangá quer trabalhar no Japão. Mas tem uma produção de mangá forte aqui no Brasil. Então, como é essa questão de trabalhar com mangá no Brasil? Como ser um mangaká, entre aspas, brasileiro? É só mercado independente? Ou vocês trabalham para instituição? Como é o lance para quem está começando, quem curte mangá e quer ser um mangaká brasileiro? Vou falar do meu recorte, da minha experiência. Porque como é que funciona para a gente do estúdio? Quando a gente começou a trabalhar com mangá, a gente começou trabalhando com a produção independente, provavelmente dita. O que deu o gancho para que a gente entrasse no mercado foi através da pesquisa de quadrinhos na universidade. Em 2010, tanto eu quanto a Janaína, que é outra cofundadora, Jana Araújo, a gente fez parte de um projeto de pesquisa de quadrinhos que era fonte de um edital. Acho que o nome do edital era ODAI. Eram quadrinhos que falavam sobre preconceito racial, que acham sociológicas, sendo que para o público infantil juvenil. Nesse grupo de pesquisa, o professor Amaro Braga Júnior, ele explicou várias coisas de como funcionava o mercado, como funcionavam as etapas de produção. Ele deu toda a nossa base estrutural de noção de como é que é trabalhar com isso. E a partir da produção que a gente fez para esse projeto de pesquisa, que teve um produto final, que foi o quadrinho preto que nem carvão, que foi premiado aqui na Graciliano Ramos de aqui de Maceió, foi premiado no Rio Grande do Norte também, em outro edital. E depois a gente lançou ele em São Paulo, nas Jornadas Internacionais de Histórias e Quadrinhos da USP. Aí só quando a gente teve o produto final que a gente percebeu, a gente pode trabalhar com isso, seja para outros, trabalhando para editoras, ou fazendo os nossos próprios quadrinhos. E demorou um pouco até que a gente pudesse ter o nosso próprio estúdio, o estúdio só veio nascer em 2013, entre meio de 2010 até 2013, a gente trabalhou com outros projetos para outros concursos, para concurso internacional, para concurso de tiras. A gente já expôs no Salão do Humor também, acho que foi em 2010 também que a gente expôs uma tirinha no Salão do Humor, foi uma ilustração. Enfim, só em 2013 a gente começou a dar aulas de mangá, e aí começamos a produzir os nossos quadrinhos de forma independente, porque estavam surgindo na internet muitas revistas online, inclusive foi em 2013 que teve a revista Popcake, que o Valdo, o ex-professor de você... É, o ex-professor nosso, o Valdo é ótimo. Sim, ele também publicava uma história lá, que era Aquarela, se não me engano. Foi quando eu comecei a publicar Heruvi, foi online na Popcake, que era a revista irmã da Conexão Nanquim. Então, naquele período, ainda era muito dependente da internet para a gente poder publicar as coisas. Hoje em dia, a gente ainda é dependente da internet, principalmente por causa do período que a gente está vivenciando desde o ano passado, mas a gente percebe que é possível criar um público e é possível você nichar a sua obra. Então, se você tem em mente um determinado público que você quer alcançar, então você vai produzir seus estados em padrinhos para aquele determinado público. E aí você vai construindo o seu fandom. Então, é basicamente o que a gente vem fazendo com a Heruvi, com todas as nossas produções, a gente vem trabalhando nesse pequeno grupo de fãs que vem crescendo a cada ano. A gente fez financiamento coletivo em 2015, fez financiamento coletivo em 2019, todos os dois foram bem sucedidos. E a gente mantém o Apoia-se, que também recebe, também tem os seus fãs específicos lá, os Heruvers, que também apoiam para ter material antecipado. Então, eu acho que a mecânica para o quadrinista independente, ela está muito dentro dessa lógica de você perceber qual é o nicho que você quer trabalhar, entender o público que você quer conversar com ele, você pensa que a história que você está produzindo, aquilo que você quer dialogar, tem algo para conversar com aquele público, e aí você começa a produzir e a cultivar. É um processo meio longo. Mesmo ilustradores que são muito bons e muito famosos, tipo Heitor Amatsu, que agora está trabalhando com o pessoal da Indivisível Press, ou outros mesmo, que nem eu falei, a própria Darille e tal. Eles são autores que começaram pequenos, com essas pequenas produções, pequenos grupos de fãs. Alguns foram trabalhar fora, para poder ter o seu sucesso fora, para depois voltar. E outros foram, se estabeleceram com determinados grupos de fãs aqui. Então, esses são mais ou menos os nossos nortes. Ou você foca em um grupo de fãs específicos, e você tira o retorno do grupo de fãs, ou você foca em concursos internacionais, para que você seja anotado por alguma editora, ou grupo internacional. Nisso tem o Silent Manga Awards, tem o Kodasha Awards, tem os concursos da Shueisha, tem concursos na Espanha, principalmente a Aura, que é um grande consumidor de mangá. É, a Espanha, a França, geralmente eles têm uma abertura maior para o pessoal que não é japonês, né? Acho que o México também, acho que o Valdo chegou a publicar algumas coisas para o México. No México eu não sei, porque eu não tive nenhuma experiência específica com o público de lá, para poder dizer. Mas eu sei que o Heitor está sendo publicado por uma editora francesa, e que no Silent Manga Awards sempre tem muitos premiados, tanto da Itália, quanto da França. Então, isso mostra que tem um grupo de autores que no período quando os animes foram amplamente disseminados na TV aberta por volta dos anos 2000, que foi quando a gente teve aquela explosão de um monte de animes passando na TV aberta e tal, isso foi no mundo todo. Então, essas pessoas agora estão adultas e estão produzindo seus próprios quadrinhos. Então, a gente percebe que existe um amadurecimento desse público que era consumidor, que cresceu vendo aquilo, e que hoje em dia produz suas próprias histórias e está já num nível considerado profissional. Tchau.